OBJETOS VOADORES NÃO IDENTIFICADOS INVADIRAM O PAÍS. Olha aí, ó. Depois dos Estados Unidos e Canadá, China persegue OVNI em sua costa, diz mídia estatal. Governo americano acredita que OVNIs que sobrevoavam os elas do Canadá eram... Eram o quê, fio? Eram balões. Aí é foda. Acabou com a credibilidade do que eu tô vendo em 4 segundos? Era balão os OVNI? Vocês vieram aqui no meu chat falar que os OVNI invadiu o Brasil e o mundo? E era balão? Tinham falado que era balão da China. Aí é foda. Cadê? China detecta OVNI que sobrevoa porto no leste do país e emite alerta. Tem vídeo? Quero vídeo. Por que nunca tem vídeo? Por que ninguém nunca filma as coisas de OVNI? Aí, isso aqui, ó. Isso aqui não é o OVNI, né? Isso aqui os cara inventou já, né? Isso aqui já é foda de filme, ó. Aí, essa aqui deve ser a foto real. Esse aqui é o objeto voador não identificado, né? Até ser identificado pela polícia militar, OVNI intriga Vale do Rio 12. É no Brasil? No Brasil teve também? Outro balão? Força Aérea do Zewa abate OVNI no Alasca. Após Zewa divulgarem relatório sobre OVNIs, entendo que já se sabe sobre... Esse aqui é os OVNI, que era balão. Agora, cadê o dessa semana? Eu quero últimas 24 horas aqui, ó. Aí, tá vendo? Não tenho uma foto, não tenho nada, cara. Como que os cara me faz uma parada? Pra ir atrás de um OVNI e não coloca uma GoPro, mano? Pra pueto mesmo. Pô, 2023 já. 2023 e os caras não me colocam uma GoPro no avião, mano? Que vai atirar no bagulho que for atirar? Baratinha a GoPro. Não devem ter liberado soltar as imagens? Tá, mas... E o povo que mora nesse lugar? Aqui, ó. Parece que isso aqui é um bagulho de lá. Não, isso aqui... É isso? Filma certo, filho da... Vira, vira a câmera pra lá. Não, isso aqui já me dá medo. Se for isso aqui, me dá medo. Se isso aqui não é montagem, isso aqui já me dá um medo do c... Pô, isso aqui é de filme. Isso aqui é nave de filme. Eu não esperava que ia ser tão parecido com os filmes. É inteligência artificial? Pô, se a inteligência artificial fizer um vídeo tremido desse, eu não aguento mais. E voltamos à regra, né? Voltamos à regra. Ninguém que filma OVNI sabe filmar. Eu entendo o nervosismo. Eu entendo o nervosismo, mas custa conseguir ficar 10 segundos com a mão paradinha? Aqui, ó. Outro vídeo. Pô, o OVNI é um underline no céu, tá? Aqui, ó. O cara queria muito que seguissem ele, por ele ter feito o vídeo, né? Aqui, ó. O Sinti TV. Aí os caras cortam aqui, ó. Cortam bem aqui, ó. Não cortam, cortam seu bagulho fora. E colocam em horizontal. O cachorro tá conversando com o alien, tá? Olha aí. Isso aí é um cometa, né? Ou não? Pode ser, pode ser. Este OVNI está mandando um recado diferente. Ah, começou, começou. O OVNI em Maringá foi filmado agora há pouco? Ué. Ué, aí não, pô. Aí é a minha cidade. Ué. 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 Ué, então tá aqui no meio da cabeça, pô. Trinta minutos atrás, eu moro na cidade, o OVNI tá aqui. Ô, meu irmão, cola aqui. Tá chovendo, não vou aí tentar te procurar. Pô, dá um oi pra nós, pô. Dá um oi pra nós, sem briga. Tá ligado que nós é nós. Eu tô com vocês, pô. Contra o governo americano? Tô com vocês, fácil. Olha lá, OVNI no céu de Miami. O que é isso? Ah, mas isso pode ser um satélite. Isso pode ser um satélite. O que é isso? Ah, são esses pontinhos. Eu não sabia que satélite falava Satellite. Caralho, satélite é muito mais bonito, pô. Satellite. Não, vocês não vêm querer também acabar com a Terra quando falta um mês, pô, assistir o show do Blink-1-A-2, pô. Vou ficar puto. Tô uns 30 anos esperando aí o show do Blink-1-A-2, pô. Blink-1-A-2 existe há 30 anos? 30 anos que já tem a banda. Nunca vieram pro Brasil. Aí agora, da minha vez, os caras vão acabar com a Terra? Aí é foda, pô. OVNI avistado em Ontário no Carnaval. No Carnaval. No Canadá. Pô, o nome dessa cidade é putaria, né? Ontário. Aí são os Ontários. Olha lá. Pô, esse aqui parece mais de um OVNI, né? Ou agora, aquele lá que os caras meteu uma nave do Star Wars? É difícil de acreditar. Estão vindo pra ver o Blink, né? É, o Tom Delonge, ele adora um OVNI, né? Largou o Blink já pra ficar caçando o OVNI uma época. Eu tô falando, eles vão ficar aqui no Brasil uns dois meses caçando o OVNI agora. O que sabemos sobre os objetos não identificados sobrevoando na América do Norte? Vamos ver aqui, vocês sabem. Três objetos foram abatidos por caças dos Estados Unidos, tá? O outro objeto não identificado foi abatido no Canadá, tá bom? O que sabemos até agora? O objeto não identificado que foi abatido no espaço aéreo canadense no sábado estava sendo rasteado desde a noite de sexta-feira. De acordo com um comunicado do porta-voz do Pentágono, Brigadeiro General Patrick Ryder, foi detectado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte e dois caças F-22 da base conjunta Emerald Richardson no Alasca foram enviados para monitorar o objeto com a ajuda da Guarda Nacional do Alasca. Parece ser um objeto cilíndrico. Menor do que o balão de vigilância chinês derrubado anteriormente, disse a Ministra de Defesa do Canadá, Anitta. A Anitta é Ministra de Defesa do Canadá? Caralho, achei que ela era cantora só, pô. Agora, outra coisa que me pegou aqui foi isso aqui, né? O Brigadeiro General Patrick Ryder. Nem tem brigadeiro nos Estados Unidos? Brigadeiro é uma comida brasileira? Não entendi isso aqui, não. O monitoramento continuou hoje quando o objeto cruzou o espaço aéreo canadense com as aeronaves canadenses F-18 e CP-140, se juntando à formação para avaliar melhor o objeto, disse a declaração de Ryder. O resgate soldado Ryder, né? Olha aí, o Chuck Schumer disse a ABC News deste domingo que foi informado sobre o objeto pelo Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Não é Casa Blanca? Eu achava que era Casa Blanca o nome, não Casa Branca. Jake Sullivan. Sullivan é o cara do Mons S.A., pra quem não sabe. E que provavelmente era outro balão. É de novo os balões, né, mano? Pô, agora, se tudo isso for balões pelo mundo, quem é o baloeiro? A quem interessa colocar balões pelo mundo todo? Seria esse o grande plano do padre dos balões? O padre que saiu voando de balões, ele está voltando com balões por todo mundo pra falar tudo que ele aprendeu nos 20 anos que ele sumiu? Mas a China soltando o balão e abatendo também? Ué, quando você vai fazer um crimezinho de escola, a primeira coisa que você tem que planejar é você se ferrar no crimezinho também. Porque de repente você vai lá e coloca lá, tipo assim, você vai pôr todas as mochilas, você vai colocar um tinta dentro das mochilas. Só a sua vai ficar sem? Você se entregou. Você tem que sujar a sua também. Pô, é a regra 1 do crime. Você tem que se ferrar também, porque senão você vira suspeito. Isso é coisa da Rússia? A Rússia não teve ainda? Não, se não tiver óvni na Rússia, é sacanagem. Porque a Rússia é muito grande. Tem que ter. Não tem como os caras passarem pela terra e não passarem pela Rússia. A Rússia é muito grande. Agora, também pode ser que os caras estão acompanhando as coisas e sabem que a Rússia só tem maluco. Eu, se eu acompanho a terra, eu não piso na Rússia. Se eu estou de longe, vendo a terra, se a terra é um reality e os caras estão assistindo, eu não piso na Rússia. Eu sei que os caras estão loucos, os caras estão malucos, os caras se jogam na frente de carro para deixar a indenização para a família. O que eles não vão fazer com o óvni? Isso aqui eu tenho certeza que vai ser credibilidade, tá? TikToker contando sobre o óvni no Alasca. TikToker de Alasca, tá? Vocês acham que é só o Brasil que é TikToker? TikToker no Alasca, tá? É, bom, eu sei... Ih, caralho, é brasileiro aí, é foda. Muitos de vocês no Brasil já devem estar ouvindo a notícia do óvni que estava sobrevoando o norte do Alasca, a costa do Alasca, para ser mais preciso. Bom, o meu marido, ele trabalha para a Força Aérea, para a Guarda Nacional Aérea, ele é um dos guardiões do norte. Vai perder o emprego amanhã, porque a TikToker vazou essa informação, fica vendo? Esse é o nome dado às pessoas que trabalham para a Guarda Nacional Aérea, ou, mais especificamente, para as pessoas que fazem o trabalho dele. Bom, na madrugada de quinta para sexta, ele viu que tinha um objeto bem diferente dos aviões particulares, comerciais, essas coisas assim, sobrevoando o norte do Alasca. Ele viu que não era, obviamente, amigável, porque eles não tinham comédia com esse objeto, não sabiam o que era. Porque, geralmente, quando a pessoa, eles entram em contato com esses aviões e tal, assim, eles se identificam, falam assim, ah, não, eu estou sobrevoando, não sei mais o quê, não sei mais o quê. E fala o porquê que eles estão ali. E esse objeto não deu sinal, não fez, não falou nada, 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 porque, obviamente, não tinha ninguém lá, eu espero. Daí, eles alertaram os outros colegas deles, eles fizeram o trabalho deles lá e alertaram o Pentágono, que, basicamente, é alertando o presidente. Bonitinha, ela tem um sotaque meio do norte, no Alasca, né? E ela mora no norte do Alasca, então faz sentido, né? Faz sentido, caralho, não estou falando nada com nada. Está verão no Alasca, está com uma blusinha só. Mano, quem mora no gelo, acostuma. Eu não sei como é o Alasca, né? O Alasca é foda. Mas quando eu fui no... Como é onde tem gelo ali embaixo, daqui da América do Sul, pô? É ali na cordilheira, na Patagônia. Na Patagônia ali, o pessoal andava de camiseta, pô. E a gente com oito blusas. O presidente deu a palavra, assim, derruba ele. E a gente foram lá enviar os caças, se eu não me engano, é o F-22, para derrubar esse objeto. Eu ainda não me atualizei para ver se eles já conseguiram recuperar as partes desses objetos. Mas eu acho que já, porque já é... Cara, vocês viram isso? Vocês viram isso? A gente simplesmente está passando por uma era onde uma TikToker passou todos os detalhes que o jornal não passou, pô. Sábado. O presidente Biden mandou no Zap, derruba aí. Não, estou confiando nessa moça, porque ela falou que é marido, a esposa do cara do caça, né? Qual que é a possibilidade de o seu marido ser um cara que vai resolver um bagulho de ovni no Alasca e você ser TikToker, influencer do Alasca, ao mesmo tempo? E você vazar toda essa informação? Já é sábado, então eu acho que assim, eu acho que já conseguiram pegar as partes desse objeto. E também a gente sabe que tem muitas bases... É, brasileira ainda. Cara, às vezes eu acho que a realidade é uma mentira, pô. E que tudo é um decimes mesmo. Que as coisas se interligam muito pra gente. Tipo assim, não é possível. Tipo, o cara que nasceu na Zâmbia, tá ligado? Pô, ele é tipo um NPC no planeta, né? Não acontece nada. Agora, no Brasil acontece tudo, pô. Acontece um bilhão de coisas aqui com a gente. Eu posso estar sendo ignorante, acontece muita coisa diferente pra eles, a gente só não fica sabendo. E eles também acham que não acontece nada pra gente. Mas, pô, tudo que acontece no planeta tem um brasileiro envolvido, mano. Tá ligado? Parece, sei lá, que realmente escreveram essa parada no decimes pra gente. E tem vários países que são NPC, pô. Militares aqui no Lasca, mais ou menos assim. Quase 20 bases militares aqui no Lasca. E tem mísseis, tem muita armação, muita munição, essas coisas assim. Então, a gente sabe que esse objeto tinha algumas segundas intenções aí. Hum, tá de segunda intenção? O OVNI quer transar, fio. Tem aqui, ó. Eu já falei pra vocês, fio. Aqui, ó. Os alienígenas, eles vêm pro planeta, eles matam as pessoas. Cadê aqui, ó? Cadê o meio aqui, ó? Eles matam as pessoas. E algumas pessoas, às vezes, colocam sonda anal no cu deles pra estudar as pessoas pelo cu. Por isso que eu já deixei aqui, ó. Save your ass. Cadê? Como que eu mostro isso aqui, ó? Aqui, ó. Save your ass. Pra você não ficar moscando com o seu cuzinho, porque um alienígena vai colocar uma sonda anal na sua bunda, pô. O que é que seja o país que enviou esse objeto? Essa não foi a primeira vez, não vai ser a última, que a gente tenha um objeto não identificado de algum outro país que a gente não sabe de onde que é. Ou eles sabem e eles não podem falar, porque o deles... É, mas você tá rapazando tudo. Pô, a reunião de segunda-feira vai ser assim, ó. Vai chegar lá, galera da Guarda Nacional Aérea. Pô, Francisco. Tua mulher ralou toda a informação no TikTok, pô. Pô, e aí, mano? Tá ligado? Pô, a gente vai lá, faz um que? Um puta mistério. O Biden fala assim, mano, não vaza informação nenhuma. Aí você chega de noite, ela chega assim, Oi, amor, como foi seu dia? Ah, então, tive que derrubar uns OVNIs lá e tal. Tava tendo uma invasão do Alasca, a gente não sabe se é alienígena, se é... Se é o... Outros países, se é algum ataque, se é não sei o quê. Mas, ó, sigilo, hein? Daí, seu mulher vai lá e posta um TikTok e viraliza milhões de views. Todo mundo tá sabendo a parada. A gente aqui, ó, se deixar essa Rebeca Kurtz aqui, ó, dois dias na Área 51, nós temos conteúdo pro resto da vida, pô. O mulher ralou toda a informação. Pô, Deus abençoe a Rebeca Kurtz, pô. Que o marido dela continue falando mais coisas do trabalho pra ela, pô. Tomara, tomara. Se ela sumir, já sabe? Não. Último vídeo que ela fez. Tem jeito, pô. Governo americano. É o último vídeo que ela fez. Infelizmente, Deus cuide da alma de Rebeca Kurtz. Eu te amei enquanto dava, Rebeca. Foi de homens de preto. Foi de esquecimento. Opa, só que o esquecimento é aqui, né? Pronto, esqueceu. Ah, esqueceu tudo. Ai, a memória... A memória tá apagada. Agora, eu tô preocupado porque eu vi a parte que tem OVNI aqui em cima de Maringá. Tô falando demais. Vou ficar quietinho aqui. Tô falando demais, já. Tô falando demais. Perdoa, tô com vocês, tá? Vou parar. Acabou o assunto, ó. Ó, nem tô lendo o que os caras tão falando aqui, ó. Acabou. Beijo.